Ou Snap, sejam bem-vindos ao Guia Mensal de Onde Gastar as Suas Fichas durante o mês de novembro do Marvel Snap. No vídeo de hoje, além das cartas de Pool 4 e Pool 5, eu também vou estar falando sobre as cartas de Pool 3 que você tem que resgatar gratuitamente, quais são as prioridades e também já vai estar atualizado com todos os lançamentos do mês. Fichas são um recurso dificilmente obtido hoje em dia, então a gente realmente tem que usar com sabedoria as poucas fichas que a gente tem e eu quero que você deixe nos comentários qual carta que você ainda não tem que com certeza você vai querer pegar esse mês. Manda seu like, se inscreve no canal para receber esse e outros conteúdos do Marvel Snap e vem comigo para começar esse vídeo. E se você quiser comprar ouro ou paste em temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom gente, vamos começar então falando sobre as cartas, lançamento desse mês, para esse mês de novembro nós temos aí o Gladiador, né? O Gladiador é uma carta aí que promete ter um grande impacto, ele vai chegar na Pool 5, né? 3-7, efeito ao revelar, destrói a carta se tiver menos poder que ele. Muito promissora, mas a gente vai falar um pouco mais sobre ele aí mais pra frente no vídeo. Temos aí também o Aniquilador, essa carta promete destruir o Marvel Snap no meio, também vai estar chegando na Pool 5, uma carta bem perigosa. Espero que você goste dos decks de lixo, né? Os famosos Junk, ou se prepara para uma aventura no final desse mês, viu? E depois, por fim, nós temos aí a Martyr, né? A Martyr é a única carta de Pool 4 que está chegando. E eu não tenho muito o que falar da Martyr, exceto que ela é uma carta no mínimo esquisita. Mas agora que a gente já cobriu os lançamentos que vão estar chegando nesse mês, vamos falar então de quais cartas da Pool 3 acabam valendo a pena você resgatar. No vídeo, nós acabamos dividindo em três categorias diferentes, de compra garantida, vale a pena, e também para Pool 4 e Pool 5 mais pra frente, as cartas que não valem a pena. Assim você acaba sempre sabendo exatamente qual o grau de... qual o grau realmente que você deve buscar de prioridade, né? Das cartas. Se alguma carta ao longo do vídeo você pensa em pegar e não apareceu aqui ainda, por favor, manda nos comentários que a gente está aqui pra ajudar, beleza? Dito isso, vamos para as compras garantidas da Pool 3 então, gente. E para esse mês nós temos aí a volta da Death, nós temos aí também a Serra, Surfista, Drácula, Patriota e Shuri. Essas cartas aí acabam sendo realmente muito fortes e muito poderosas, algumas delas criam seus próprios decks, que a gente sabe que é um ponto muito importante no Marvel Snap. Não dá pra você jogar com deck de Serra sem a Serra, não dá pra jogar sem Shuri, sem deck de Shuri. Então realmente são cartas muito importantes, o próprio Patriota também é um estilo de deck novo e muito poderoso. Então assim, a gente tem esses estilos todos de deck que acabam sendo combinados aí ao longo do jogo. E ao mesmo tempo nós temos quem? Drácula aparecendo. Eu acabei subindo o Drácula, gente, porque assim, desde sempre nesse jogo, Descartes Drácula é um deck muito poderoso. E ele tá sempre no Tier 2 ou até mesmo às vezes no Tier 1. E ele não é um deck caro não, você só precisa de um Moldock mais pra frente pra combinar com ele e acabou. Essa estratégia de deck funciona desde sempre e provavelmente sempre vai funcionar. Então acredito que é uma ótima recomendação. E além disso nós temos aí também o Surfista, né? O Surfista comba muito bem com Serra ou num deck próprio dele, né? Vários ao revelar, cartas de custo 3, é um buff muito poderoso. O comba bem com Wong também, se você quiser, pode entrar em algum deck de negativo, né? Então dá pra você experimentar vários decks diferentes com ele. E as outras ali, como eu comentei, né? A Death, Serra e até mesmo o Shuri e o próprio Epatriota, são estratégias já extremamente consolidadas ao longo de meses no Mervisnap. Se não um ano, a gente pode falar já, né? Que as cartas existem. Então realmente, Death é obrigatório pra destruição. E assim, essas outras cartas eu recomendo muito. Bota a mão no fogo por todas elas, que são incríveis e vão ajudar você como jogador. Agora, além dessas, temos as cartas que valem a pena na Pool 3. Essas já são cartas que são... Às vezes criam decks também, mas são um pouco menos prioritárias, são um pouco menos interessantes ou um pouco menos obrigatórias, eu diria, né? Com certeza você vai querer mirar nas anteriores que eu falei, mas essas também são ótimas escolhas. E nós temos aí, por exemplo, Loki Jowl, que acaba sendo incrível, criou seu próprio deck. Brood, entra em Surfista, entra em Patriota como muito forte. Nós temos aí também a Hulk, né? Que é uma carta que tem crescido demais pra roubar os constantes do seu adversário. Dark Hulk, Devil Dinosaur, Mobius, o que quer que seja. She-Hulk, que voltou muito forte pro meta pra fazer o seu deck também de Xenalto com auto-evolucionário. Nós temos aí Queen Jet, que roda muito bem com Loki. Spider-Man, muito forte em decks de movimento. Wong com decks de Ó-Revelar. Absorve-Mens serve como um ótimo complemento para decks de Patriota, principalmente, né? E algumas vezes você pode colocar ali alguns outros decks como Descartes também. Mística é uma carta que era muito forte. Hoje em dia, na minha opinião, caiu um pouco aqui pra esse Tier 2, vamos colocar de cartas, né? Mas ainda assim, muito boa pra você copiar constantes e surpreender o seu adversário. Dá pra fazer várias combinações com ela, com negativo, ou com cérebro, ou com até mesmo os decks de constantes que a gente falou ali antes também. Bast, daí nós temos também muito forte, porque comba com decks de Pounce, né? Cérebro 3, por exemplo, se você quiser jogar uma peça importante aí pra alguns decks, coma muito bem com Kid Pride. E depois temos Luke Cage. Nossa, o Luke Cage dá uma dor de cabeça, gente. Ele parece bobo, mas ele é muito forte, tá? Só de colocar ali no seu deck você anula todas as reduções de poder e lugar, que de cartas, sabe, também é muito bom. Cérebro, que cria também o seu próprio deck, mas que também não é tão poderoso. Hela, que é um deck novo de Descartes também, né? Diferente do deck ali do Drácula. Então acaba sendo uma carta muito bacana de você ter na coleção. Venom, que é uma carta obrigatória pra decks de destruição, não dá pra jogar sem ele. Temos aí Dr. Doom também, excelente turno 6, um dos melhores do jogo inteiro. Tá, o Deadpool é uma carta que vale a pena se você quiser jogar com decks de destruição. O deck dele acaba sendo Tier 1 no jogo, só que ele requer várias outras peças realmente pra ser completa. Mas é uma carta extremamente divertida e muito bacana, que eu recomendo muito que você pegue. E por fim, Mr. Negative, que cria também o seu próprio deck. Mas é aquilo, o Mr. Negative tem o problema de que ele se esconde. Eu não vejo o Mr. Negative nunca aparecer na mão. Então eu tenho o meu problema com ele, mas eu adoro cartas, sabe? Eu não sei por que essa carta nunca vem na mão. Mas seguindo em frente, nós vamos então agora para a Pool 4. É importante a gente lembrar que as cartas de Pool 4 estão disponíveis em caixas, né? Os depósitos em destaque, com as chaves e tal, aquele esquema lá. Ou por 3 mil fichas, certo? Então vamos falar das compras garantidas. Cartas que são realmente muito fortes, muito impactantes e que valem o preço que eles cobram. Primeiro nós temos os clássicos aí, né? Dark Hawk e Null. Essas cartas são muito fortes porque, pô, Dark Hawk você vai precisar de Rock Slide, né? Tem aquele Korg. Mas você tendo ali uma Mystic, você tendo essas cartas aí, você tá pronto. Esse Kit Pedra entra em tudo que é deck, assim que você queira colocar, sabe? Pode fazer ótimos decks. Chegar no infinito é uma carta muito sólida. E toda vez que Thanos tá forte, Dark Hawk é um deck tier 1 que você vai ter pra todos sempre nesse jogo. Depois temos Null, né? Null é uma carta muito forte ainda para decks de destruição. Junto com a Death, você faz um deck ali de Deadpool que acaba sendo simplesmente sensacional. Recomendo demais aí com toda certeza, beleza? Aí nós temos também, ainda na Pool 4, Modok. O Modok é uma carta bem poderosa. Modok, Zabo e Snowguard são as outras 3 aqui de compra garantida. O Modok é uma carta essencial para os decks de descarte. Pode comprar sem medo, principalmente se você pegou o Drácula. Eu comentei sobre ele antes. Zabo ainda é uma carta muito forte, né? Mesmo com a volta um pouco do Mobis agora, tá muito mais enfraquecido. Muito menos presente no meta. Sem dúvida, Zabo é uma carta que você vai querer combar junto daquele Dark Hawk que você pegou. E é claro, nós temos aí também Snowguard, certo? Mas Snowguard é importante lembrar apenas para decks de Loki. Só que Loki é tão forte, tão incrível, que justamente a Snowguard é uma carta necessária para o deck. De tão forte que ela é, faz bastante volume de carta na mão. Depois aí de Pou 4 nós temos quem? As cartas que valem a pena, né? Cartas que são boas, podem valer as suas fichas, mas só se você já tiver uma coleção muito, muito, muito ampla, certo? Eu não pegaria porque são cartas que estão deslocados de um beta. Mas nós temos aí também o Nimrod. Nimrod é muito boa carta para decks de destruição. Se você quiser fazer o combo de Shuri, Nimrod. E daí come duas vezes, né? Com Venom, Deathlock ou Carnage explode e tudo surpreende. Temos aí também Mobius, né? Baita carta, mas que não é mais o que era antigamente. Então Mobius ainda está no Vale a Pena porque sim, ele voltando a ser constante. É uma carta interessante, é uma carta forte. Mas ele não mais domina o meta ou é obrigatório de se ter no jogo como ele era antes. Temos aí também o Legion, que é uma carta muito legal de disrupt, né? Surpreende o seu adversário, mas que infelizmente está meio deslocado do meta. Não está sendo necessário em nenhum deck. Mas é uma carta muito legal de se ter na coleção e vira e mexe pode acabar vendo o jogo de novo. Ele é uma carta bem coringa, assim, sabe? Se você não sabe o que tem no deck e não tem outra carta-chave, joga o Legion que dá certo. E por fim nós temos aí o Manfing. O Manfing se surpreendendo a tudo e a todos, mas é sim uma boa carta. Porém eu só pegarei a ele para jogar no deck de Darkhawk. Se você já tem Zabo, se você já tem o Darkhawk, sabe? Se você tem todo o kit completinho de cartas. Então é uma carta com certeza de mais baixa prioridade, mas ainda assim muito boa. E na categoria de Não Vale a Pena, nós temos as cartas que você quer fugir a todo custo. Ou que simplesmente não valem o investimento necessário para fazê-las rodar. E nós temos Mirage, Porco-Aranha, Stature, Master Mode, Negasonic, Ravona, Instagram, Homem-Aranha 99 e, é claro, a nova carta, Mártir. Eu realmente não acredito que a Mártir vai ver jogo, gente. Eu acho que ela vai ser um dos maiores fracassos aí dos últimos tempos. É uma carta extremamente estranha e com efeito que te faz perder o jogo. É muito esquisito eles terem lançado uma carta como essa, ou oposto da Capitã Marvel. Então vamos ver como de fato ela vai ser, mas a expectativa para ela é a mínima... É a mínima possível, sabe? E as outras cartas ali, como eu falei, simplesmente elas são ou muito ruins e não vê jogo, ou são muito específicas, ou elas são muito caras e, tipo, Mirage. Mirage não é ruim, mas se você botar um Sentinela no deck de Loki, vai dar na mesma. Porque a única coisa que importa é o volume de cartas na mão. Então, literalmente, tanto faz se você vai ter ela ou não, sabe? O Porco também não é mais o que era, mas não é ruim. A Ravonna recebeu seu rework, mas simplesmente não tem força ainda o suficiente para ver jogo no meta. Quem sabe mais para frente, mas por agora, realmente eu não consigo recomendar nenhuma dessas cartas. E, por fim, claro, vamos entrar na Pool 5. As cartas, então, que custam 6 mil fichas, as cartas mais caras do jogo. E, realmente, eles têm tornado a Pool 5 cada vez mais necessária. Cada vez mais está complicado, porque todas as cartas praticamente lançam lá, então está só aumentando. E, claro, boas cartas sempre estão por lá também. Então, vamos começar falando aí das compras garantidas. Nós temos aí o Loki, né, sendo extremamente garantido. O Loki é uma carta muito poderosa, muito forte, obrigatória até mesmo na sua coleção. Vai estar nas caixas de depósito em destaque junto com o Elsa. Essa vai ser uma semana absurda, mas se você não quiser esperar, a Loki aí é uma excelente opção de você comprar. Temos aí também o Werewolf, né, o Lobisomem. Baita carta com a All Revelar, realmente muito forte. Chegou dominando meta, mas é uma ótima inclusão para tudo que é deck e com vários All Revelar. A Life, esse sim, é obrigatório. Não existe jogar sem a Life. Não dá, gente. Você tem que ter essa carta na sua coleção. Aproveite enquanto essa carta não é obliterada. Um dia ela vai ser nerfada e não vai mais ser o que, eu tenho certeza. Mas é uma carta, assim, 100% obrigatória no Marvel Snap. Depois nós temos Elsa também, carta muito forte, certo? Muito boa ainda, mesmo depois de seu nerf. Ainda é uma carta que entra muito bem nos decks, agrega demais, bota muita qualidade em cartas. E aí nós temos, claro, Jeff, né? Jeff também não tem como. Uma das cartas mais obrigatórias do Marvel Snap. Se não é a número 1 mais obrigatória de você ter de todas do jogo inteiro é o Jeff. Porque ele é muito versátil. Qualquer deck, em qualquer lugar, entra Jeff. Ele sempre é incrível. Depois nós temos aí Thanos, que eu altamente recomendo o Thanos. Além de... Ele tem muitos altos e baixos, mas ele sempre é uma carta que completa muito bem decks também. Existe Thanos Constante, Thanos Destruição, Thanos isso, Thanos aquilo, Thanos Galactus e tal, tal, tal. E Thanos sempre dá um jeito de ver jogo de novo no meta. Ele sempre volta. Adiciona uma flexibilidade muito boa. E é uma carta muito divertida de jogar. Eu estou recomendo muito. Depois nós temos aí a Nébula também. Carta muito forte. A Nébula simplesmente também sempre aparece nos decks. Um pouco mais controle. Aqueles com Xavier. Aqueles que tentam, sabe, trancar você com Tempestade e tal. Uma carta muito boa no geral. Ótimo costume. E por fim nós temos os dois novos lançamentos de Pulse 5 desse mês. O Gladiador e o Aniquilador. Estou falando um pouco mais sobre essas cartas, né? O Gladiador é uma carta que vai ter esse efeito de All Revelar. Puxa uma carta do deck do seu adversário. Se ela tem menos poder, você instamata. Agora, nós sabemos algumas questões aqui de que o efeito de All Revelar, até mesmo constantes, vai brevemente acabar ativando antes do Gladiador instamatar aquela carta. O que com certeza diminui o potencial da carta, mas eu ainda acho que o Gladiador vai ser uma carta extremamente forte. Então, pelo menos a minha opinião, a não ser que ele floppe terrivelmente, é que ele vai sim ser uma carta de altíssimo impacto e vale as suas fichas. Mas, claro, como sempre, você pode ficar esperto aqui no canal que vai ter que me play no lançamento da carta. E aí você consegue tirar suas próprias conclusões na prática, beleza? E a outra carta que é o Aniquilador. Essa sim, você nem precisa esperar pro vídeo, só pega. Ela vai destruir o jogo no meio. Ela vai entrar nos decks de Junk, aqueles decks que tem pedra, que sabe, que tem goble e tal. E ele vai jogar todo o lixo do seu lado para o lado do adversário. Então, essa carta, ela vai lotar o campo do seu adversário, cheia de coisa ruim, cheia de coisa negativa. Ainda vai limpar o seu lado, se ficar alguma coisa do seu campo. Então, essa carta, ela é obrigatória de se ter. Vai ser extremamente poderosa, vai de tal meta. Então, recomendo de olhos fechados, sem mesmo ela ter lançado, porque ela vai quebrar. Agora, seguindo em frente, nós temos a categoria de vale a pena. Cartas que são boas, mas para situações um pouco mais específicas. Ou, de novo, para aqueles jogadores que já tem uma coleção muito completa. Ou querem testar alguma coisa diferente. Que já tem todas as outras cartas prioritárias. Nós temos aí Daiken, que é uma carta muito legal para decks de descarte. Entra bem ali com Drácula, Mudok, naquele deck sensacional que eu falei pra vocês. Auto-evolucionário, cria os seus próprios decks, um dos big beds do jogo. Dá uma utilização muito boa para cartas normalmente ruins, como Hulk, Shocker, Vespa, Cyclops, principalmente. E o Auto-evolucionário tem decks muito baratos. Então, eu recomendo muito que, principalmente jogadores iniciantes, comprem essa carta. Nós temos aí também Galactas. Claro, se eu for de Galactas, eu vou recomendar Galactas. Mas ele é apenas uma sombra do que já foi hoje. É mais se você quiser ser um entusiasta, quiser brincar com a carta mesmo, tá? Mas ele é muito legal, muito divertido e ainda funciona. Temos a Kit Pride, que desde o seu último nerf com o Ângela e as outras cartas, afetou bastante a Kit Pride. Então, ela deu uma caída aí de tier, mas ainda é uma ótima carta. Temos a Nico Minoro. O Nico Minoro aí é uma excelente carta. Extremamente complexa e difícil de ser utilizada. E como ela não cria nada, ela não é obrigatória. Mas ela é um excelente complemento. Então, onde você colocar a Kit Pride, ela vai melhorar o deck. E ela é tão boa quanto o jogador que está usando. Essa é a minha frase lema pra ela, sabe? X23 também, ótima carta. Obrigatória para decks de destruição, né? Uma carta, se você tá jogando lá com Death, Null, vai querer com certeza X23. Sobe muito de prioridade. Nós temos aí o Heat Monkey. O Heat Monkey é uma carta que hoje em dia caiu bastante. Mas se você quiser jogar realmente de cera, não pegaria como primeira opção, mas ainda é muito boa. Silver Samurai também, ótima carta, né? Porque justamente você pode colocar ele no deck de descarte, mas não é obrigatório. Hoje em dia você pode substituir ele por uma vaca maluca lá, por exemplo, do Inferno Vampiro. E daí, por fim, temos aí o Tribunal Vivo, que também cria o seu próprio deck. É uma carta interessante, com estilo de jogo diferenciado. Muitas vezes rodando com relo ou alguns constantes. E na categoria de não vale a pena, nós temos aquelas cartas que você quer fugir igual o diabo foge da cruz, entendeu? Vampiro foge de alho. Começamos com o Echo, e eu vou colocar um grande asterisco aqui, porque Echo era um grandiosíssimo meme. Uma das piores cartas de toda a história do jogo até então. Porém, eu ainda acho que ela não vale a pena, certo? Não vale o investimento de 6 mil fichas de forma alguma. Mas Echo tem visto um pouco de jogo naquela medo de pessoas que têm a carta. Estão colocando ela para tentar responder a Miss Marvel, que é uma carta muito presente nessa temporada e tal. Mas eu acho que esse é um meta que dura pouco tempo, sabe? E conforme a popularidade dela cair, depois de lançar Nihilus e algumas outras cartas assim, ela não vai mais nem ver jogo de novo. Então não compre Echo, não desespere. Eu acredito que não vale a pena, certo? Depois nós temos aí Black Knight, também é uma carta muito fraquíssima, flopou. Lady Deathstrike, uma carta que pode entrar no deck de destruição, mas simplesmente, se não tiver, não vai fazer falta nenhuma. Silk também cai de tier, porque o deck de movimento não está mais tão bom como antigamente. Ela roda exclusivamente no deck de movimento. E o deck de movimento não está tão forte, ela não está tão necessária. Hoje em dia existem diferentes versões que ela não é necessária, entendeu? Daí nós temos aí também Força Fênix, também não recomendo. Já tentaram fazer essa Fênix funcionar de tudo que a jeito não deu. Howard, o pato, não vale a pena. Ele vai estar em destaque lá em janeiro. Quem sabe lá ele não é bufado, mas por enquanto não. Jean Grey também, outra carta flopadíssima. Não serve Jean Grey, não recomendo que você coloque em nenhum lugar ou compre. E por fim, Kang, sendo Kang a pior carta do jogo. Simplesmente, Kang precisa de um rework urgente. Não compre Kang, não invista Kang. Se você tem Kang, não coloque Kang, porque você vai estar também piorando o seu deck, beleza? E esse foi o Guia do Mês de Novembro, de onde gastar as suas fichas, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado você a tomar as melhores decisões. Toma aí para ajudar qualquer dúvida nos comentários. Não esquece de mandar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo de Marvel Snap. E até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, 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 tchau.